Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal de filmes, séries, TNPFan, fã de filmes, séries, notícias. Seja bem-vindo, meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo. Milagres do Paraíso O nome original do filme em inglês é Milagres from Heaven, o nome em inglês, o nome original do filme. O nome é em Portugal, é o nosso milagre, o nome em Portugal do filme. Esse é um filme de drama, esse é um filme americano, o filme é baseado no livro Milagres from Heaven de Christian Baird, o filme é baseado num livro. Esse filme foi lançado em 2016. Esse filme tem aquela atriz Jennifer Garner, ela é conhecida aqui no filme, de repente, 30. O filme se baseia numa história que aconteceu em 2011, na cidade de Sierburgo, nos Estados Unidos. Um casal teve uma filha diagnosticada com uma doença grave. Até que algo inacreditável acontece e ela é curada, um milagre. Esse filme foi estreia no Brasil, dia 21 de abril de 2016. Estreia no Brasil. Esse filme tem uma despesa de 3 milhões, foram gastas para fazer esse filme, de 3 milhões. E arrecadou 73 milhões e 900 mil dólares. Foi na bilheteria do filme Milagres do Paraíso. No site de Rostamato, o site de crítica, o filme teve uma classificação de 43%. Fora crítica para o filme. Esse filme ganhou um prêmio. No Tim Shorts Awards, escolha de filme de drama, ganhou. O filme ganhou um prêmio. Ele foi indicado a filme dramático favorito, também. A atriz de cinema, bem escolhida de drama, Jennifer Gardner, foi nomeada. Ao Tim Shorts Awards. Esse filme ganhou um prêmio e teve duas indicações. Ao Pre-Oper Short Awards, ao Tim Shorts Awards. Esse filme foi lançado primeiramente em 21 de fevereiro de 2016, em Dallas. Se você gostou, se inscreva no canal. Aqui é um canal de notícias de filmes, 3P-Fan, fãs de filmes e séries. Até a próxima, 3P-Fan. E aí, para o filho. E aí, para oание? Então, vamos lá. E aí, nossa. E aí, nossa.